Então pessoal, eu estou aqui na carreteira da Colômbia e esse irmão aqui me para na estrada, a buzina, me para lá para lá, não, eu sou um seguidor seu do Instagram e tal, e aí a gente está aqui conversando, é o motociclismo aí fazendo as fronteiras aí pelas redes sociais, irmão, valeu, muito gusto conhecer você, é para Instagram, para YouTube, Facebook, Facebook, ok? Bueno, então agora eu vou dar uma parada aqui, é, antes de Cali, para comer um bolo hênio, claro, não podia deixar de passar o bolo hênio, o café colombiano do dia, né? Ah, meu amigo, isso aqui é padrão, eu tenho que arrumar essa receita e fazer no Brasil, estou aqui em Palmeira, perto de Cali, cambiando o azeite, trocando o óleo da moto, óleo, filtro, eles não me deixam ficar perto da moto, e eu gosto de estar junto da moto, estar na oficina, olhar, ver a relação, checar o filtro de ar, mas eles dizem que não pode ficar junto, essas coisas assim, não é chato, né, bicho? Para que isso? Por isso que eu gosto da Belcar Motos lá em Goiânia, lá não tem essas frescuras, velho. Aí, eu estou provando mais outra coisa novidade, chama Papa Regênia, Papa Regênia. Esse aqui também eu gostei muito, cara, é uma bebida com aloe vera, é uns pedacinhos que você vai mastigando, gostoso pra caramba isso, muito top, eu estou em Papa Regênia, muito grande aqui, viu, cara? Olha o tanto de coisa diferente que tem para comer aqui, muita coisa boa e diferente. Dos dois lados, o clube da cordilheira do Elisabeth. Tchau, irmão, tchau! Tchau, irmão, tchau! E abre o viento suas alas, buscando surcos em minha terra, para sembrar nossa história. Buscando surcos em minha terra, para sembrar nossa história. Brama o viento com sua cor, para limpiar as sequias. Tchau, irmão, 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 tchau, irmão Amém